A população de gatos no Brasil cresce a cada ano e já é a segunda maior de todo o mundo. O número de felinos já está perto de se igualar ao de cães, mas as características próprias dos gatos não agradam todas as pessoas. E por isso, é preciso alguns cuidados na hora de ter um bicho desse em casa. Curiosos, divertidos e preguiçosos. Os gatos cada vez mais estão ganhando espaço e amor nos lares brasileiros. O animal mais fácil de lidar, os cuidados são menores e é lógico, como qualquer outro animal, tendo os cuidados veterinários básicos, vai ser um animal que não vai dar trabalho, não vai precisar ficar tendo assistência veterinária todos os dias. Em Goiânia, não é diferente. Essa ONG tem capacidade para cuidar de 60 gatos e no mês passado bateu o recorde de adoção. Esse ano surpreendeu muita gente, porque conseguimos 10 animais adotados no último mês, que foi um número muito grande, a gente nem esperava por isso. Mas gatos são muito vítimas de preconceito, muitas pessoas acham que gato não tem carinho, que são ariscos, que gostam de comida, não gostam da ONG, isso é mentira. Isso porque a independência faz os bichanos um dos animais de estimação mais fáceis de se cuidar. Muito mais fácil, eles são muito mais independentes, eles não ficam o tempo todo precisando de carinho, eles têm individualidade deles, precisam dormir 16 horas por dia, então o gato tem uma facilidade muito maior. Mas ainda existe muito preconceito com os felinos, principalmente com relação à transmissão de toxoplasmose. A probabilidade de você contrair uma doença como essa com carne e verduras é, às vezes, bem maior pela quantidade de contato direto com o alimento do que coletando fezes de gato. E o gato que mora dentro, por exemplo, de um apartamento não tem contato com esse agente, porque ele não sai do apartamento. E o gato que mora dentro, por exemplo, de um apartamento não tem contato com o alimento do que coletando fezes de gato.